Ele viveu apenas 44 anos. Mas nesse pouco tempo de vida ajudou a salvar a vida de muita gente. Oswaldo Gonçalves Cruz, o precursor do sanitarismo no Brasil, nasceu em 1872. Paulista do interior, logo logo vem para o Rio de Janeiro e se forma em medicina. Complementa sua especialização no Instituto Pasteur de Paris. Volta ao Rio de Janeiro e dedica toda a sua vida a combater as epidemias que naquela época faziam milhares e milhares de vítimas. Eu diria que Oswaldo Cruz representou e representa uma nova época no Brasil do movimento sanitário e uma nova escola de saúde pública. Ele trouxe, nisso do século, ideias que estavam sendo debatidas na Europa, principalmente na França. E impregnou os médicos do início do século, aqui no Brasil, dessas ideias. Herói da guerra contra a doença, Oswaldo Cruz se notabilizou pelo combate sem tréguas à febre amarela. Uma ação que na época não foi bem recebida pelo povo. A impressionante dedicação de Oswaldo Cruz no combate às epidemias chegou a lhe causar sérios problemas. O trabalho que Pasteur fez na França também teve questionamentos. E ocorre o seguinte, no início do século, o Rio de Janeiro estava sendo assolado. A cidade do Rio de Janeiro estava com epidemia de peste e febre amarela. A febre amarela, ela tão grave que o cais, o porto, estava semi-fechado. Alguns navios não paravam mais aqui no Rio de Janeiro com medo da tripulação pegar febre amarela. Isso começou a trazer um prejuízo econômico ao nosso país. O presidente da época, Rodrigues Alves, e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, estavam fazendo uma reestruturação física na cidade do Rio de Janeiro. Estavam transformando o centro da cidade, modernizando o centro da cidade. Dessa época nasceu a Avenida Central, hoje Rio Branco, os prédios novos do início do século que ainda se encontram na nossa cidade. E foi uma atitude muito autoritária desses dois governantes. E Oswaldo Cruz entrou nesse clima com o movimento sanitário, com rede de esgoto novas e também um combate ao mosquito vetor da febre amarela. Isso não foi muito bem aceito. Mesmo enfrentando uma feroz oposição, inclusive um levante popular, a revolta da vacina no comecinho deste século, Oswaldo Cruz realizou seu intento de imunizar a população do Rio contra os males da febre amarela e de muitas outras doenças infectocontagiosas. Mais tarde, seu trabalho foi reconhecido, inclusive internacionalmente. Entre outras atividades bem-sucedidas, Oswaldo Cruz dirigiu o Instituto Soroterápico Federal, o Instituto de Manguinhos. Ali, ele comandou um trabalho que ultrapassou as fronteiras do pavilhão murisco, se espalhou por todo o país e ainda rende frutos até hoje. O que é o Instituto de Manguinhos? O que é o Instituto de Manguinhos? Qual vai ser definida a importância de Oswaldo Cruz? É uma importância extraordinária, porque ele conseguiu sintetizar uma ação que modificou todo o cenário, não só da ciência brasileira, mas da possibilidade de associar a ciência a processos sociais de urbanização, de reconhecimento do interior do Brasil, de constituição de identidade nacional, e, ao mesmo tempo, dando a isso um sentido de antecipação e modernidade incomuns e que perdura até hoje nesse ideário da instituição, Fundação Oswaldo Cruz. E, quantos, criticamente, caso que o Oswaldo Cruz fosse ministro da saúde hoje, o que você acha que ele faria, assim, pelo Brasil, vendo o caos que está a situação da saúde no país? Certamente, Oswaldo Cruz continuaria lutando por uma saúde pública mais igualitária, onde as pessoas mais pobres, mais carentes, teriam acesso a medicamentos, aos médicos e ao sistema de hospitais e de ambulatórios. Esse seria, certamente, o trabalho prioritário dele se ele fosse hoje ministro da saúde. Que, aliás, não é novidade, o próprio ministro Serra vem fazendo esse trabalho hoje. Obrigado. Obrigado.